Vai lá, a gente tem maior chance Joga pelo chão agora, vê se tá certo pelo chão agora Pega teu prêmio lá Pera aí, tem que pedir pra ela ali, filho Não é só escolher Tem que pedir pra ela qual é que é teu prêmio É só escolher? Ah, então tá, esse aí que tu quer? Beleza